Olá pessoal, olha o carro do ovo passando na sua porta, 10 ovos por 2 reais, não sei. E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é a rotina de uma pessoa que mora sozinha, tem que cozinhar, passar roupa. Mentira, quem que passa roupa em pleno 2020? Que misericórdia. As roupas eu tiro da máquina, enfio lá no meu guarda-roupa já. Guarda-roupa não, porque eu não tenho um guarda-roupa. Enfio na cômoda e tá tudo certo. Ainda bem que minha máquina é lava e seca, porque ó, perfeito. Olha como a casa está escura. Olha esse mistério, galera. Ai meu Deus. Vou abrir, hein. Gente, hoje eu tenho que organizar algumas coisas, porque eu vou passar um tempinho fora, não vou ficar aqui na minha casa. Inclusive hoje eu vou fazer exame da covid, meu Deus do céu. Não que eu esteja com covid, entendeu? Mas vocês vão entender o que é que tá acontecendo aí na minha vida. Eu vou passar um tempinho com as pessoas, uns amigos meus que também gravam vídeos. E a gente vai ficar lá na house, que é tipo uma moradia por assinatura, é muito legal. E aí pra todo mundo se resguardar, todo mundo vai fazer o exame e a gente vai ficar lá em isolamento. Algumas coisas já tem mudado aqui em São Paulo, tipo as medidas preventivas e etc. Então tipo assim, a gente não tá mais de quarentena, a gente já tá com uma flexibilização maior. Gente, eu consegui falar flexibilização em uma frase sem prezaguejar e repetir 300 vezes. Mas pra gente se resguardar e a gente não contaminar o outro, porque tem muita gente que é assintomática, faremos o exame da covid. Então gente, tá tudo bem, não precisa reclamar com a gente que a gente tá quebrando a quarentena. É o nosso trabalho, a gente vai produzir conteúdo pra vocês e vai ser muito legal, muito incrível. Tá tudo bem, todo mundo vai fazer o exame certinho, vou mostrar pra vocês também, tá bom? Relaxem. Mas, pra eu passar um tempinho fora, eu preciso organizar essa casa, eu preciso deixar tudo em ordem pra eu não ter dor de cabeça depois. Imagina, eu chego aqui e tem morotó na minha geladeira. Pra quem não sabe, morotó, morotó. Pra quem não sabe, morotó é aqueles bichos nojentos que dão comida quando você não limpa as coisas. Que nojo. Nunca tive experiências com morotó, mas eu já tive uma vizinha que teve, hein? Então vamos lá, vou organizar as coisas, né? Vamos lá, vamos lá. Olha essa louça, gente, misericórdia. Ok, a sala está organizada, né? Só pra eu organizar essa louça e minha geladeira tem muita coisa que pode estragar. Então eu tenho que dar um jeito aqui nas coisas, entendeu? Tenho que levar muita coisa. Tenho que ver o que eu vou fazer aqui nessa geladeira. Tem um frango assado que eu comprei, que esse frango assado é maravilhoso. Tem melancia, que é um negócio que estraga rápido. Talvez eu leve pro meu vizinho, Léo. Comei lá com luzca. Morango, que eu acho que eu vou bater, congelar. Tem uva, gente. É muita coisa que pode estragar e eu não quero que estraga. Então vou dar esse jeito aí de levar pra eles. Ok, agora chegou o momento de arrumar as malas. Eu vou levar essa minha iluminação aqui, que é minha ring light. E como eu estou indo no foco de gravar vídeo, eu vou precisar dela, né? Mas como é que desarma isso, eu também não sei. Vamos lá ver como é que desarma isso daqui, gente. Mas acho que não é muito difícil, não. Se eu estiver falando no meu extremo, é porque o aparelho está batendo bem na minha língua e está doendo tanto. Vai formar uma oferta gigantesca, eu tenho certeza. What am I sugar high? What am I sugar high? Essa rua aqui é barulhenta, tá? Vocês vão ver o quê? Joga de trator, de ônibus, homem empinando moto, carro passando. Ah, era mais fácil do que eu pensei, gente. Já tirei o negócio ali. Agora é só drobar aqui. Fechou. É isso. Agora é só botar num saquinho. Aí é só guardar bonitinho pra gente levar. É engraçado que toda vez que eu vou passar um tempo fora, eu pareço uma idosa de 82 anos. Olha a quantidade de remédio, gente. Mas eu juro, é tudo necessário. Tô levando meu aparelho também, que eu tenho que trocar dia 11. Esse daqui é um remédio pra alergia, porque eu sou muito alérgico, eu espirro. Enfim, é um antialérgico. Esse daqui é pra dor de cabeça, né? Porque, sei lá, vai que eu senta dor de cabeça. Esse daqui é pra febre e dor de cabeça. É o paracetamal. Esse daqui é um anti-inflamatório, porque às vezes que minha garganta decide atacar, eu tomo ele. Esse daqui é o pra gripe, né? Porque, ó, febre, coriza, dor muscular, congestão nasal, é tudo de gripe. Aí eu já tomo ele quando eu sinto alguma coisinha de gripe em um termômetro. Porque nesses tempos de corona eu fico muito paranoico se eu tô com febre ou não. Aí eu já taculei o termômetro e vejo que eu tô com 32 graus, não tô com febre. Graças a Deus, né? Eu sempre ando com ele, gente. A maioria das vezes eu nem uso, mas é bom você ter, né? Uns remedinhos com você. Porque, né, vai que... Eu tava gravando um vídeo pro Instagram e olha a minha situação. Eu estou de bigode, entendeu? Então vai lá no meu Instagram procurar esse vídeo. E provavelmente postei no Reels. E comenta lá. Vim pelo YouTube. Quero muito ver, gente. É isso que meu trabalho me faz fazer, gente. Fazer um bigode. É, um bigode. Como eu vou passar um tempinho fora, eu vou deixar a janela fechada, né? Porque vai que chove. São Paulo é um clima meio inconsistente, eu tô um pouco de medo. E eu vou deixar uma frechinha de claridade pra meio que dar uma iluminada aqui, né? Eu vou dar uma encostadinha na janela. É só pra dar aquela iluminada no quarto e não ficar com cheiro de mofo, né? Ah, eu vou fazer isso, ó. Vou deixar aqui. Porque vai que pega muito sol e queima minha cômoda. Ah, e mais uma coisa. Eu queria muito falar um poema pra vocês, vai. Da minha boca, tu não vai ouvir, te amo. Bandida da quebrada, joga a pose nos malandros. Minha ch... é de mel. Eu nem aceitei, já tá babando. Soca, socadinha. Que delícia. Vai socando. Obrigado, gente. Esse é o poema. Seguinte, gente, agora eu vou fazer o exame da Covid. Eu não sei se eu já tive, eu vou saber também agora com esse exame se eu já tive ou não. E aí eu vou falar pra vocês. E a Jana já fez. Ela já teve cor... Gente... Enfim, agora é minha vez. Oi, gente. Eu sou gravada com o Pablo agora. Vamos ver a reação. Pronto, já fiz. Agora é só esperar. E aí? Dói. Aqui tá roxão. Não dói nada, gente. A Nicole é dramática. A Jana também. Esse risquinho aqui é pra mostrar que o teste tá ativo. E se aparecesse outros dois é porque... É porque eles são muito cortes. A Jana, por exemplo, ó. Só tem um risco e já tá tudo branquinho aqui. Ou seja, a Jana, você não teve corona nem teve contato com o vírus. Eu admito que eu queria ter tido um contatinho com o vírus só pra eu ter um anticorpozinho aqui no meu corpo. Mas eu acho que eu não tive, não. Contatinho. E nem tudo, né? Hum, misericórdia. Eu tô tentando ligar as luzes daqui, gente, mas eu tô com dificuldade. Tô com um pouco de dificuldade de ligar o negócio daqui. Enfim, fui no mercado comprar algumas coisas, né? Porque eu preciso sobreviver. E aí, o apartamento da Nicole tem geladeira. Eu não sabia que o meu era frigobar. Agora eu que luto pra conseguir, tipo, encaixar um monte de coisa de congelado aqui, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Encaixei dois negócios ali. Vou encaixar um aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa a mais. Gente, só comprei besteira. Minha mãe deve estar decepcionada comigo, juro. Mas é assim que é a vida, né, gente? A vida funciona assim. E tá tudo bem. Escolhas são feitas para ser vividas e não obstruídas. Gostaram? Não? Tá, 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 tá. Gente, é o seguinte. Já tomei banho, já me troquei. E tá muito frio em São Paulo. Eu não aguento mais. Eu odeio frio. Ainda mais nessas épocas de corona. Porque eu nunca sei se eu tô com frio ou se eu tô com febre. Porque eu sinto frio, né? Obviamente eu vou achar que eu tô com febre. Mas não, eu vou olhar a minha temperatura e eu tô com 36 graus. Não é febre. Não é nem perto de febre. Mas enfim, tá tipo 14 graus. E pra mim isso é muito frio. Nem adianta vir você falar. Ai, mas aqui no sul tá fazendo 7 graus negativo. Dane-se. E pra mim 14 graus é frio. E é isso. Vou abrir a janela pra ver. Nossa, muito frio. Deus me defenderá. Eu vou até fechar essa janela pra tentar fazer o frio nem passar por ali. Enfim, não sei o que eu vou fazer agora. Provavelmente vou deitar e assistir uma televisão. E só. Não tem muito o que fazer hoje, não. Olá, esse é um novo dia. E eu estou na escada de emergência do prédio. Eu estou nesse momento indo na minha vizinha, me colho. Bater lá na porta dela e encher o saco dela. Porque daqui a pouco a gente vai gravar com todo mundo, entendeu? Descer a escada. Eu venho aqui. Abre Nicole. Oi, Ricardo. O que você estava fazendo? Eu ia lá no céu. Você está gravando? Não, aqui é só um... Não. Oi, gente. Entrei agora no quarto da Nicole, gente. Que sorte que eu cheguei aqui, senão eu ia ficar aqui esperando o tempo inteiro. Invadir o apê. Estamos morando juntos por esse tempo, galera. Pois é, a gente agora vai ficar todo mundo junto. Manda vizinho, sim. Vizinho. Para. Para. Eu tenho mania de botar o dedo na nossa bunda. É delícia. Gente, eu acho que eu vou cantar aqui, tipo... Olha, está vendo? Eu vou cantar para os pássaros virem aqui. Que medo. Você acha que algum bicho vem para você? É o Brasil que vai para você. É urubu. Mosque barata. Estou no centro de São Paulo. Vai que vem. Meu Deus, a minha câmera está gravando há 50 minutos já no meu bolso. Acabei de perceber. A Diana está fazendo almoço, porque a Diana é muito prendada assim. Ela gosta de um chimarrão, viu? Negócio ruim. Olha as danças a arena. E aí, amigo, vai aprender essa dancinha? Sim ou não? Sim ou não? Não vai. Eu não tenho capacidade, gente. Eu nem sei dançar. A Nicole. Corta para a Nicole fazer. A Nicole é uma certida. Olha lá. É, bicho, você viu ela perdida, né? Vocês viram, né? Vocês viram. Vai, vai. Isso é um vlog? É um vlog, vai. Dois, três e... Gente, vocês estão de parabéns. E Nicole. É isso. Enfim, gente. Já voltei. Já gravamos bastante. Eu até troquei de roupa, como vocês podem ver. E por hoje é só. Não vou fazer mais nada. Hoje. Finalmente acabamos tudo. Gente, como vocês sabem, eu estou morando, entre aspas, aqui, né? Eu tenho minha casa, mas eu estou passando um tempo aqui. Para conseguir gravar com os meus amigos. Então, eu consigo trollar muita gente que vocês quiserem. Então, comentem dicas, ideias de trollagens que eu possa fazer. E com quem eu posso fazer essas trollagens, beleza? Então, é isso aí. Um grande beijo para vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau.